Em dezembro fiz um vídeo em que fazia, ou que respondia àquela tag, que não é bem uma tag, em que fazia a previsão de leituras 5 estrelas. E, já que passámos a metade do ano, e como eu li a maioria dos livros que tinha colocado nesse vídeo, está na altura de fazer o veredicto final e ver se realmente estes livros tiveram 5 estrelas ou não tiveram. O primeiro livro era o Sorcery, do Terry Pratchett, que é o quinto livro da série This World e o terceiro da série do Rince Wayne. Na verdade, o livro não teve 5 estrelas, teve 4 estrelas e meia. O que para mim é praticamente 5 estrelas. Eu gostei imenso desta história, mas o final, o final foi um bocadinho aberto. Foi respondido no livro a seguir, porque, por exemplo, já li o Eric, que era o livro seguinte da série do Rince Wayne, e gostei imenso. Portanto, dentro de 5 estrelas, teve 4 e meia. Parece que passou no teste. Depois de seguida, o livro que eu tinha era o The Wind in the Willows, do Kenneth Graham. Este, apesar de ter sido 4 estrelas e meia, eu queria mais um livro. Portanto, este 4 estrelas e meia está mais próxima de 4 estrelas do que de 5 estrelas. Mesmo assim, acho que não foi mal, completamente. A previsão era, assim, adorar completamente e ser, pronto, um livro de 5 estrelas. Não ficou lá, mas ficou perto. Ficou perto o suficiente. Está ali à porta. Eu posso entrar? Se calhar não. Eu fico aqui, estou bem. Pronto, é onde está este livro. O terceiro era o The Earthsea Quartet, da Ursula K. Lewin. E sim, este leva as 5 estrelas totais. Apesar de, sim, entre os 4 livros, The Wizard of Earthsea, The Thames of Atuam, The Farthest Shore e Tehanu, eu aqui estou a classificar o quarteto como um todo, e exatamente por ser nesta edição que eu tenho, que tem os 4 livros. E, para mim, foi uma leitura 5 estrelas. Aliás, algum destes livros, se eu pudesse dar 6, em particular, Os Túnulos de Atuam e Tehanu, eu dava 6. Mas, não podendo dar 6, este livro leva as 5 estrelas e preencheu-me completamente as medidas, e fez-me ficar com vontade de ler mais coisas da autora, coisa que eu já estou a fazer. Talvez o livro em que eu tinha mais dúvidas se ia dar 5 estrelas ou não. Animal Farm, do George Orwell. E, eu não me importo se ter demorado os anos que demorei a ler este livro, talvez não tinha maturidade ou sabia suficiente para julgar o livro como o julguei agora. No entanto, não me importo ter esperado. Podia-se ficar a ter lido mais cedo. Está tudo bem por não ter lido. Foi 5 estrelas. É daqueles autores que eu não sei se quero ler mais coisas dele. Tenho muitas dúvidas. Já li o 1984. Vou querer ler, ou melhor, reler um dia destes o 1984. Potencialmente investir numa impressão em inglês, porque eu li em português gostei. Mas agora gostava de ler as coisas pelas palavras do autor, e não pelas palavras de um tradutor. Porque, às vezes, há pequenas e subquisas diferenças. Mas, sim, 5. O próximo livro foi uma das razões de eu não ter feito este vídeo mais cedo. Porque, lá está, eu ainda estou a ler. É o Prickle Moon, da Juliette Marillian. Eu li apenas o primeiro conto, ainda. Porque eu gostei tanto, 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 mas tanto do primeiro conto, que eu não quero prestar este livro. Eu quero saborear este livro. As coisas da Juliette Marillian costumam estar sempre entre as 4 estrelas e meia e as 5. Por acaso, acho que há um livro que tem 4 estrelas. Mas, pronto, lá está, entre 4 e 5 estrelas. Mas está tudo bem, portanto. Por isso mesmo, potencialmente vai ser um livro de 5 estrelas. Tem tudo para ser de 5 estrelas. E daí estava neste vídeo de provisão. Mas eu queria já fazer este vídeo. E não me importo nada desde continuar em lista de espera. Se calhar, se fosse outro livro, seria mais grave. Mas como é este, não abre-lá-me nem. Este é que me chateia, eu ainda não ter começado a ler o livro. Portanto, este não faço a mínima ideia se vai ser 5 estrelas ou não. Continua a ser uma de provisão de 5 estrelas. Mas o que eu posso fazer é, entretanto, fazer uma nova provisão de 5 estrelas para os próximos 6 meses. Vou pensar nisso. O livro que eu nem cheguei a ele foi aqui o Books of Blood, Omnibus, do Clive Barker. Comecei até um bocadinho porque eu já tenho este livro aqui já há alguns anitos. E eu digo sempre, é este ano que eu vou ler este livro do Clive Barker e depois nunca chego ao livro. Efetivamente, este ano, eu comecei a ler. Tenho um marcador de livros. Está na página 3. Não conta como ler. Não sei. De qualquer maneira, eu já tenho aqui um projeto pensado para todos aqueles livros que eu não consegui ler este ano, mas que estavam na TBR. Portanto, ele eventualmente será lido. Irão saber mais sobre isso um dia destes. E por último, Dreamcatcher do Stephen King. 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Se pudesse ter 6, tinha 6. Portanto, eles eram. Eram 7 livros, porque supostamente era 5, previsão de 5, não sei, há pessoas que fazem só de 5, mas eu sou do contra, portanto fiz-te 7 livros. Desses 7 livros, terias tiveram... Ficou aqui um ensanduichado no meio dos outros, que são o mais pequenino de todos. Terias tiveram 5 estrelas, sendo que estes dois a puxar para as 6, que é o ótimo. Dois tiveram 4 estrelas e meia. Ficaram à porta, mas foram excelentes leituras, portanto não me faz espécie nenhuma. Um deles não foi sequer começado, que foi o do Clive Barker. E este, daquilo que eu li, foi tão bom que eu não quis ler mais para já. Isto até pode ser um bocado contraditório, mas é que eu quero mesmo saborear este livro, portanto. Acho que correu muito bem esta previsão de 5 estrelas. E acho que sim, acho que seria interessante fazer aqui uma outra, olhar para os próximos... Para aquilo que eu ainda tenho dentro da couve e fazer uma próxima previsão de 5 estrelas. E vocês? Já fizeram um vídeo deste género? Chegaram a ler os livros? Também gostam de fazer previsão de 5 estrelas? Não gostam? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.